O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará a lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Podem fechar a Bíblia. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus e Eterno Pai, a sua palavra não foi vida, vai ser ministrada neste lugar. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor, Pai, me usa como um instrumento do Senhor aqui nesta noite, para falar tudo o que o Senhor quiser. Meu Deus, eu não venho falar nada de mim mesmo. Papai amado, papai querido, me usa com graça, me usa com autoridade. E que a Tua Palavra, meu Deus, ela venha se cumprir. Ela venha trazer cura. Ela venha trazer libertação. Mas que haja, papai, neste lugar, salvação. Que ninguém que entrou por essa porta, venha sair da mesma maneira. Aquele papai que ele veio, que ela veio buscar. Se estiver alinhada a Tua vontade, que o Senhor cumpra para a honra e glória do Teu amor. Amém. Glória a Deus, Senhor. A Bíblia diz em Gênesis 3, que causa do pecado. Gênesis 6, Deus criou o homem e a mulher. Deu uma ordem para aquele povo. Olhem, vocês podem pover tudo, usufruir de tudo, menos o fruto da árvore da vida. Mas a gente, nós não somos diferentes daquele povo, sabe? Eu não sei se com vocês é assim, mas outrora, antes de eu conhecer esse Deus lindo, era só falar para mim, o milagre te põe no altar. O milagre caminha com você. O milagre te mostra quem te chamou. Aí esses milagres, ó. Vão te tirando da presença de Deus. Relaxo. Relaxo. Você tá limpinha, linda. Você não fala mais palavrão. Você não tem vício mais. Você não anda de qualquer maneira mais. Aquelas pessoas que falaram que você era fogo de palha, ó. Vai ter que engolir tudo que falou de você. É, é, é. Mas aí chegou o amigo. Tem amigos e amigos. Aí chegou aquele amigo. Sobrou no seu ouvido. Uma balada ali. É, papai. Uma cerveja ali. Uma mentira ali. É, Deus tremendo. Um levante ali. E você sabe o que que é pior? Tudo que o mundo impõe, a gente aceita. Tem maior dificuldade de servir a Deus. Vindo os cultos, chegando na hora certa. Eu não sei aqui, mas na minha igreja são dois cultos, irmã. A pessoa não chega na hora certa. Vão, vão. Mas não chega. Não faz do jeito que Deus quer. Tá empurrando. Tá empurrando. Aí você marca uma festa. Você nem acabou de arrumar a mesa, chegou. Ah, só me dá. Mas ninguém vem. Não vem. Não vem adorar. Não vem servir. Fica doido pra acabar tudo, pra ir embora. Aceita Jesus. Receba as bênçãos de Deus. Mas não quer adorar. Não quer servir. E ele. E ver o filho único. E ele. Gente, vocês têm noção. Do que é você pegar o seu filho. Colocar ele pra morrer numa cruz. Por um povo que já era dele. Porque nós já éramos de Deus. Nós perdemos a glória. Porque pecamos. E nós não aprendemos nada. Continuamos andando e pecando. Andando e pegando. Quando é muito simples. A Bíblia é a coisa mais simples que tem. Ama. Obedece. E anda. Ama. Obedece. E anda. Sabe que. Quando você está numa construção. Uma construção de uma casa. Alguma construção. Tem um arquiteto. Não é assim? Tem um mestre de obras. E tem um pedreiro. Não é assim? O arquiteto vem. E planeja. O mestre de obras vem. Olha ali. Leia ali. O que é que tinha que fazer. E fala assim. E dá uma ordem. Ele projeta. Tá certo? E vem o pedreiro. E faz o que? Executa. Então. A Bíblia é muito simples. Deus Pai. É o arquiteto. Deus Filho. É o mestre de obras. E Deus Espírito Santo. É o pedreiro. E está trabalhando. Numa obra. Chamada. Crente. Que Jesus. Foi lá na cruz. Para nos resgatar de novo. A Bíblia é simples igreja. É simples demais. Por que a gente insiste em complicar? Tem um namorado. Ah. Namorado é crente? Não. Namorado quer saber de Deus? Não. Fitião. Sabe por quê? Eu vou morrer. Você vai morrer. Isso aqui vai para debaixo da terra. A Bíblia diz que nós viemos do pó e do pó. Nós vamos voltar. Isso aqui vai voltar. Você tem que cuidar da tua alma. Aí você vai deixar a sua alma ao lado. Por causa de namorar. Que ele terá o nome de Deus. Ah. Para. Para. E quando ele diz assim. Olha. Eu te dou poder. Pede. Senhor, eu não ganho conhecer essa situação. Aí. Deus vai e fala assim. Aqui. Meu filho já venceu com você. Ele já venceu. Você está sofrendo a doa. Aleluia. Aleluia. Está sofrendo a doa. A gente. Nós procuramos um problema para nós. Sabe por quê? Essas coisas. Essas coisas lá fora. Isso não nos pertence. Nós fomos chamados filhos. De Deus. E a Bíblia diz. Que o reino. Não é na este mundo. Nós lutamos. Por algo maior. Nós lutamos. Para a glória eterna. Para a glória. Muitos filhos. Aí ele estava assim. Um dia. Eu estava falando sobre isso. No Cujosa. E eu falei. Isso era bastante. Para ser fácil. Você já fez. Já aconteceu. Já viveu. Bororou. Bororou. Ah. Já fiz isso todo mês. Já fiz. Gente. Eu devia ter vindo para Deus. Há muito mais tempo. Olha. Eu perdi muito tempo. Vivendo lá. Porque eu não queria dar lugar nenhum. Porque quando eu fui para Deus. Eu estava no fundo do poço. E se eu. Tivesse conhecido o meu Deus. Há mais tempo. Eu não teria sofrido tanto. Eu não teria vindo tão arrebentada. Para a presença de Deus. Aí a gente fala. É igual. Mãe do Corrige. Né? Ah. Você é careta. Você não sabe nada. Mas sabe o que que é? A gente não quer que os nossos filhos. Eu não quero. Porque a minha filha. Ela passou o peso. Porque eu passei. Eu não quero. Eu não quero. Vida ruim. Gente. Mãe do Corrige. Derrotada. Eu não tinha pra onde correr. Aí. Papai. Papai. Eu lembro de mim. Papai. E esse é muito lindo. Minha filha. Me ganhou para Deus. Amém. Minha filha. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque hoje. Eu sei. Quem eu sou. Quem é o Deus que me chamou. Glória a Deus. Eu sei. Eu sei igreja. Que quando eu fechava a porta do meu quarto. Eu não tinha pra onde correr. Eu só podia chorar. E eu não sei. Se vocês tem alguém. Que entra pra dentro do quarto. Pra chorar pra vocês. Eu não acho. Papai. Quantas vezes eu latia a cabeça na parede. Porque eu não tinha solução. Pra aquilo que eu tava vivendo. Quantas vezes eu quis voltar correndo. Pra ver que eu achava uma saída. E eu olhava pra um lado e pro outro. Não tinha saída. Quantas vezes eu queria correr. Eu não tinha ouvido. Não tinha ouvido. Quantas vezes eu andei errante. Muitas vezes. Mas sabe o que eu entendi? Tudo foi escolha minha. Porque Deus. Porque Deus. Ele coloca diante de nós. A bênção e a vossa. A vida e a morte. A vida e a morte. E ele é bem claro. Ele é uma jovem. Mas eu aconselho. Que você escolha a vida. Escolha a bênção. Você sabe o que que acontece com a gente? A gente brinca muito. Porque vai dar tempo. Vai dar tempo. Papai. Eu perdi uma vizinha ontem. Trinta e poucos anos. A vida inteira pela frente. Está com a sua alegria. Infarto. Todo mundo de casa. Não, não, não. Jesus voltou pra ela. Sabe o que que os crentes hoje. Os crentes com tela. Que vê na igreja. Deus faz. 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 Você tem que entender que o não de Deus também é vida. Quantas vezes você pediu algo a Deus e Deus não te deu. Mas lá na frente você viu que aquilo era um laço. Mas você não reconhece isso. Você fala, Deus não me deu. Deus não me ama. Não, Deus te ama. Porque você é filho. Ele te ama. Ele te ama muito. E por te amar. Ele diz não pra você. Quem aqui nunca colocou um filho de castigo? O menino vai lá e tem que enfiar o dedo ali pra tomar choque. Você não deixa. É por amor. Verdade. É por amor. Pensa você. Quantas coisas você poderia estar livre. Quanto sofrimento você poderia ter evitado. Se um dia você parasse pra ouvir a morte de Deus? Por quantos lugares você passou? E Deus fala comigo que tem pessoas aqui que carregam a tristeza. Tristeza. Aquelas tristezas que tornam a alma. Falça de coisas no passado. Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Eu quero te ensinar uma coisa. A Bíblia diz assim, que aquilo que você tem falado, você pede para pedir. Amém, Jesus. Jeremias uma vez Falou uma profecia E foi lançado No fundo de uma sistéria Jeremias estava ali Sozinho, ele não tinha pra onde ir Ele não tinha pra onde correr Eu quero que você se coloque no lugar de Jeremias Nesta noite Imagina uma pessoa Sem perspectiva nenhuma Sem ninguém pra falar Digo eu isso E não a Bíblia, viu eu Imagina ele lá, meu Deus Tô sofrendo aqui Tô cumprir A tua palavra Pra profetizar, pra falar a verdade Tô sozinho Tô jogado aqui Vai saber o que mais eles vão fazer comigo E aí? De que adiantou? Eu fazer a tua vontade? De que adiantou eu falar a verdade? De que adiantou eu profetizar? De que adiantou eu ouvir a tua voz? É Quantos me estão aqui hoje assim? É Deus Entrei na igreja ali Toda vez aqui que dormi Não tem nada acontecer Não tem nada acontecer não, Deus Cada dia fica mais difícil Aí Você é cobra de Deus Mas eu aceitei o Senhor Eu fui lá na frente Você tem verdadeiramente Andado segundo a vontade de Deus Porque é muito fácil E é muito fácil gente A gente cobrar Sempre Eu culpado E nunca é a gente Já me falaram Fulano levantou O ciclano me bateu O outro falou mal de mim O outro isso O outro aqui Não tem nada de dizer Então da santa É uma reação Jovem Jeremias está lá Aí ele escuta uma voz Para dar dentro daquele bolso Lama a mim Ei Jeremias Ei igreja do Senhor Lama a mim Que eu vou te responder Eu vou anunciar Coisas grandes e firmes Que você ainda não sabe Ah mas isso era no antigo testamento Mas aí No novo testamento Eu vou falando pra mim Pra você Que os olhos não ouviram Que os ouvidos não ouviram O que ainda não chegou No coração do homem É o que Deus Tem preparado pra nós É o que Deus tem preparado pra nós É o que Deus tem preparado pra nós Se você tem um Deus Que não perde batalha Aleluia Aleluia Acredita Você está aqui em construção Mas o arquiteto está trabalhando O mestre de obras está trabalhando E o mestre de obras está trabalhando E o mestre de obras está trabalhando Então ela vai fazer uma obra É uma obra Com construção Sabe quem está te moldando? Nunca Nunca, nunca Sabe o que é nunca? Eles são que nunca há muito tempo É toda uma eternidade Quem está te modelando Nunca perdeu Uma batalha Nunca perdeu E a batalha é sua Lançar fora o medo Lançar fora A falta de fé Braqueza Crente do meu amigo Falar sofrado Ai, sofrado, tofrado, tori, tori Deixa eu te dizer Joel estava assim Ele está falando fraco Eu estou querendo Aí Ele escutou a voz Diz Eu sou forte Você está fraco? Então dizem, eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte Aí ele vai dizer Por que eu sou forte? Aí ele deu salão para ele Porque o meu poder Se aperfeiçoa na sua fraqueza A sua fraqueza A sua fraqueza A sua fraqueza Muito, muito, muito A sua fraqueza Não tem Não tem desânimo Não tem demônio Não pode Falar Filho de Deus O inferno inteiro Pode se levantar É Deus Mas é eu que diga Se por um caminho Ele vem contra a tua vida Os sete ele vai bater E Deus Olha Deus Porque quem cuida de você É Jesus de Deus Ele vem contra a tua vida Olha Deus Deus grande Deus poderoso Coloca demais nesse Deus, igreja Coloca demais Olha com a mulher Olha para mim Vou botar todos os perfeitos Aos olhos Do mundo Aí ele olha para mim E é assim como eu fui dentro da igreja Negra Pequena Pobre Feia E é assim como eu fui dentro da igreja E é assim como eu fui dentro da igreja Aí um dia E eu carregava isso Por meio de mim Ai, coitado de mim Ai, são tudo isso Ai O que eu vou fazer? Aí Que nome lindo Lindo Jesus é maravilhoso Jesus é lindo E diz que eu sou doida Eita, agora Aí ele olhou-se para a terra E eu se imaginando Lá sim Ficou capando de me empurrar Tinha só o dedinho lá Empurrado Então eu consegui me empurrar esse dedo de arena Aí vem Deus Me arranca da água Glória a Deus Glória a Deus Porque eu entendi que eu sou filha do rei Eu quero que Deus faça o que você quer Que você precisa Que Deus tem Deus tem Para te dar Aleluia Aleluia Aí eu saí lá de casa Estava tudo ruim É Deus Quando vocês chegaram na sua casa Aquilo que estava de ponta cabeça Aleluia O Senhor vai direitar O Senhor vai direitar Glória a Deus Ah, mas eu saí lá de casa Meu filho Meu marido Sei lá quem Estava com problema Estava doendo Estava no vício Talvez O que que tem O seu querer Foi efetuado Glória A gente tem um sério problema A gente sabe que a gente ama A gente sabe que ele é poderoso A gente sabe que ele nos deu autoridade Nós temos conficção que ele deu poder para nós Mas a gente não exerce isso Tu exerce Há dois anos a paz Eu fui diagnosticada por um ventinho E eu entrei para dentro do meu quarto Mas eu gritei Sabe quem tem que gritar? Não tinha ninguém em casa Aí eu falei Agora eu posso Encher a porta Esmorrer com a roupa Desenvolvou um menino pequeno Fazer pirraço Rolhei no chão Falei Com Deus Eu falei Deus Mas eu prego Cura Eu prego vida Aí eu vou chegar lá Toda uma chata Deus Eu tenho vergonha E eu sou sincero com Deus Que eu Não é falta de reverência não É porque Deus me conhece O Senhor fala assim mesmo Vem Deus Deixa eu te falar uma coisa agora Eu vou sair Enquanto a manchinha está pública Vou comprar Eu amo ler Gente Eu amo filme de ação Vou comprar Quanto é livro que eu achar Vou entrar pra dentro de casa Eu não saio mais Eu não vou subir no alto Não vou brincar Não vou Vou ficar Entra aqui Eu sei eu pra mim Falei assim Eu sei A gente Tá bom Pra trabalhar Só Pra não cair dentro do copo Porque eu não vou Não quero Não quero Quero dinheiro Pra gastar Pra comprar ações E depois eu não vou sair mais de casa Vai trabalhar Ana Maria Fui Meu papo não era advogado Cheguei lá E falei assim Minha mão estava toda manchada O preso é todo na minha mão Você conhece algum Doutor Ele falou Eu conheço O Maio O melhor Do Brasil Aí eu pensei Também não Eu pensei Como é que eu vou pagar Aí eu falei assim Doutor Mas como é que eu vou pagar Ele falou assim Olha você vai lá Se você conseguir Porque ele é muito Vai falar Não sabe É Aí se você conseguir A barra O que passar De duzentos reais Eu amo Vem pronto Eu estava no negócio Agora eu vim Onde ele Conseguiu o recurso Aí liguei Com o médico Ele falou assim Eu tenho um horário Na manhã meio dia Você pode Falei claro Se for a hora Que você falava Eu vou Virei porque eu já Não posso Virei mais não Tchau Minha filha foi com ele Mas sabe Eu fui pensando assim Isso é uma alergia Porque meu Deus É poderoso Isso não é vitílio Isso não é vitílio Isso não é vitílio Cheguei lá Já tinha colocado No meu coração Não é vitílio O médico me olhou Olhou o meu pé Que eu nem tinha visto E falou assim É vitílio Eu desmoronhei Eu desmoronhei Eu falei Meu Deus E agora Só faltava essa E agora Aí o médico Virou pra mim E falou assim Mas no teu caso É jeito Aleluia Você não vai precisar De pagar Esses 200 reais Que você pagou Vai garantir Todo o tratamento Glória Glória E fiz lá o que ele Mandou Mas a gente é assim Você entra na igreja Hoje Você quer a resposta Amanhã Deixa eu te falar Primeiro Deus vai te lá Tem coisas Que a gente não está preparado Pra receber Ele vai enfiar a mão Não dói? Quando você vai no médico Tem o pau machucado Não dói? Ele vai enfiar a mão Vai arrancar o que não parece Vai doer? Vai Você vai gritar? Vai Você vai gerir? Vai Você vai ser curado? Vai Aleluia E passei 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 10 dias 20 dias 30 dias Eu fiquei pra mim Falei não Não sei o que Não adianta não Ele falou Faz o que eu te mandei Igreja 40 dias Eu levantei Olhei pra mim Não tinha Nada Glória E nada O que é que é esse? Eu tenho uma mancha aqui É mínima Tem um aqui E tem um aqui Sabe pra quê? Eu nunca esqueci Que Deus fez Então igreja Eu sei que isso foi Eu sei que eu tenho uma tristeza Mas eu quero te dizer Que já passou o tempo da tristeza Aleluia Já passou Porque A morte era tristeza O Espírito Santo de Deus Que trabalha E opera Ele vai efetuar na sua vida Se você crer em Deus Glória a Deus Nesta causa Nesta causa E eu falo com Deus Eu tenho ousadinho Pra acabar Tem pessoas aqui Que tem a fé muito melhor Mas o Senhor Vai usar a minha fé Comida do açúcar Aleluia Aleluia Você vai sair Glória a Deus Você deve sair Glória a Deus Eu creio, Senhor Eu recebo Aleluia Eu vou vir aqui, pastor Se você permitir Pra contar o testemunho Que Deus fez Na minha vida Sabe o que é Que é o filho maravilhoso Que o que ele fez Na minha vida Ao que eu sou Ao que eu sou Muitas vidas Glória a Deus Muitas Eu quero dizer pra você Que o que você está passando hoje Você pode contar Que daqui a pouco Vai chegar alguém perto de você Viver nessa situação Que Deus está te tirando hoje E você vai dizer pra ela Deixa eu te contar uma história Ontem eu não nem estava ali Mas olha onde eu estou hoje Porque o Deus que me levantou Aleluia Que vai te sair A gente Tá derrindo Tu tá sendo feita Tá Tá Essa glória Pode deixar A gente Que a minha Sabe a lá É esse mesmo Que vai no pago Desculpa Que a gente tem Tá Glória a Deus Glória a Deus Coloque a mão sobre o teu coração Pai E Espírito Santo É a tua forma Leva o seu pensamento Naquilo que você precisa Nesta noite Naquilo que você quer que Deus faça Igreja Deus me usa Na seira É Deus Deus me usa na cura Eu não sei qual a enfermidade Mas eu vejo aqui Enfermidade na alma E eu quero dizer pra você Deus Está trazendo nós Glória a Deus Poderoso Deus Espírito Santo De Deus Espírito Santo Também Papai É uma palavra Liberada sobre Minha vida Que O Senhor Me usaria Como instrumento Pra cuidar Glória a Deus Pai Toda e qualquer Infermidade Está assolando O teu corpo Nesta noite Eu quero pedir ao Senhor Que a tua mão poderosa Entre agora Entre agora Entra nessa dor Toca nesse coração Estamos ... ... ...